Olá meninas e meninos, hoje o vídeo vai ser um pouquinho rápido porque são poucas coisas que tem pra se falar mas eu vim apresentar pra vocês até a forma da adega e como vem descrito no manual como que é feito pra utilização da adega, né? Então assim, no caso a minha é da Electrolux, a adega referência dela é a CS08 porque são a que condiciona 8 garrafas, tem também a adega de 12 garrafas de 33 e 34 o que me parece que muda na referência é que, por exemplo, a minha é a CS08, a de 34 garrafas é a CS34, tá? O resto me parece que elas funcionam, o funcionamento delas são próximos, parecidos ou ainda iguais, tá? Pelo que eu vi na foto, pelo modelo do painel. O painel aqui é todo digital, tá? No caso a minha tá no momento agora de módulo de economia de energia e como que eu fiz isso? Eu acionei, gente, esse botão aqui, ó, tá? Você aciona ele por 3 segundos, é o que tá de luzinha, então ó Houve um barulho sonoro, né? Então aí, agora ela não tá mais no modelo de economia de energia Eu vou tentar inclinar aqui, ó, pra vocês verem que não é a luz do flash do celular, ó Acendeu agora as luzes de LED lá dentro, tá vendo? As luzes brancas, apaguei e acendeu Então, no mesmo botão também, se for um toque, assim, sutil, ela acende e apaga a luz, certo? Aqui, gente, ela ajusta a temperatura de 12 a 18 graus, tá? Então aí, depende muito da variação do vinho que você tem Então aqui, ó, no caso, ela tá 18 graus Eu vou inclinar aqui o celular pra ver se eu consigo pegar o visorzinho dela sem atrapalhar pra vocês a visualização Ó, tá caindo 15 graus 14 graus 13 graus E 12 graus, tá vendo? Então eu vou voltar a 18, que no caso é a temperatura do vinho do meu marido Opa, apertei errado 17, 18 Pronto, voltei a informação inicial E aí, gente, tem aqui também um botão, ó Que é esse botão de trava de painel Todo mundo que tem uma... é... qualquer eletrodoméstico da Electrolux Sempre que tem esse sinalzinho aqui é de trava, tá? Mas nesse caso da Dega, é... esse... ó, vai acender a luz no visor, ó Esse botão de trava, no caso, é de trava do painel No caso, a pessoa venha limpar o painel, alguma coisa assim Ou até mesmo pra criança não apertar e não mudar, não ter variação na temperatura do vinho Entretanto, ela não trava a porta, ó Então, abre a porta, tudo bem? E fecha a porta Tudo bem? Então era isso que eu vim mostrar Além disso aqui, gente, é... o fabricante indica pra que limpem a... 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 a Dega Sem produtos inflamáveis, né? Então, no caso, os derivados aí de... é... no caso de querosene No caso de... aí o outro que é muito usado É removedor e tal, né? Então ele pede pra usar também uma solução de 250ml de água morna E duas colheres de sopa de bicarbonato Pra limpar aqui, no caso, dentro, né? E no caso de falta de energia ou coisa assim Pode tá variando o... a temperatura Se a queda de energia for muito rápida, não altera Então daí eles pedem pra condicionar o vinho em outro local Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado vocês No caso, a minha é de 220V por conta da tomada que a gente tem aqui Mas ela também se desencontra num modelo de 110V Tudo bem? Espero que vocês tenham... tenham gostado do vídeo Que isso venha ajudar em alguma informação E realmente é... o uso dele é... é assim... é simples mesmo Tá bom? Um abrigado Tchau, tchau